Olá, alunos! Na área térmica, a gente muitas vezes trabalha com volume, às vezes trabalha com fluidos, né? A gente quer saber o volume de um cilindro, né? Toda vez que eu tiver um cilindro, que é uma forma geométrica, como está mostrado aí, o cilindro tem uma base, uma base circular, né? É um círculo, a base, eu tenho uma área da base. A área da base, a gente aprendeu anteriormente, a área da base é a área de um círculo, né? A área da base é igual a π vezes o diâmetro ao quadrado, sub 4. Então, já é conhecido. Então, o meu cilindro, ele depende muito dessa base, né? Essa base que está aqui embaixo dele aqui, ó. Chamo de área da base, né? Então, toda vez que eu tiver e eu quiser calcular qual é a quantidade de água que está dentro de uma caixa d'água, eu penso assim, ó. Eu penso na fórmula, na equação do volume de um cilindro. O volume de um cilindro é igual à área da base vezes a altura. Vamos supor aqui que eu tenho uma altura aqui, ó, de água aqui, de 2 metros. E eu tenha uma área da base. Área da base? Não, geralmente eu não conheço a área da base, tá? Eu conheço geralmente o diâmetro da caixa d'água ou do reservatório, né? Então, vamos supor que o diâmetro do reservatório seja de 3 metros. Nesse caso, quantos litros de água acaba ali? Qual o volume? Vamos fazer aqui para vocês, ó. Então, volume do cilindro é igual à área da base vezes a altura. Bom, de novo, quanto que é a altura? Eu disse ali anteriormente que é quanto? A altura é igual a 2 metros. Então, nessa equação, eu tenho que substituir os valores, né? Qual a área da base? Eu disse que eu não conheço a área da base, mas eu sei que tem uma expressão. A área da base é igual a π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. Qual era o diâmetro? O diâmetro, ele disse que era o quê? 3 metros, não é isso? Então, vamos lá. 3,14 vezes 3 metros aqui ao quadrado sobre 4. Calculadora na mão aí. Façam essa continha aí para a gente ver. Então, vocês devem ter obtido aí 7,065 metros quadrados. Então, qual o volume, então, do cilindro ali? O volume de água que está ali, né? Na verdade, é o volume de água, né? Vamos trocar aqui, não é de cilindro, né? A gente vai dizer que é o volume de água que está ali dentro. Porque eu estou só calculando o volume daquela mão, até o nível da água, que é 2 metros de altura. É 7,065 metros quadrados. Veja o que eu estou trazendo, é a unidade, né? Vezes 2 metros. Bom, se eu multiplicar esse valor 7,065 por 2, eu tenho, então, um volume de 14,13 metros cúbicos. Por que metro cúbico? Eu multipliquei metro quadrado com metros, né? Então, fica metro quadrado vezes metro, é igual a metro 2 mais 1, que dá metro cúbico. É assim que a gente faz. A gente sempre preserva a base, né? Isso é uma propriedade interessante, ó. M vezes M, dá M elevado a quanto? 2 mais 1, que dá metro cúbico. Então, veja que eu achei um volume de 14,13 metros cúbicos. Mas daí eu podia perguntar, quantos litros equivale? Quantos litros tem ali dentro? Aí eu vou ter que lembrar que existe uma relação para a água ali, ó. Um metro cúbico para qualquer substância, um metro cúbico é igual a mil litros, ó. Nesse caso, então, se eu tenho 14,13 metros cúbicos, eu vou poder aqui mostrar para vocês aqui como é que funciona uma chamada regra de 3. Eu vou fazer e colocar que é x. A gente, ó, a proporcionalidade. Como é que faz isso, então? Eu vou multiplicar de maneira cruzada. 1 metro cúbico vezes x litros. É igual, isso aqui é litros na unidade, né? É igual. 14,13 metro cúbico vezes mil litros. Quanto que vale x nessa equação aqui, então? x vai valer, então. Faz a conta aí, ó. 14 vezes mil. 14.130 litros. Só multiplicar esse por esse, ó. E a unidade é litros, né? Então, vejam que nessa caixa d'água que eu falei para vocês aí, que tinha uma altura de 2 metros de água nessa caixa d'água e um diâmetro de 3 metros, tem 14.130 litros. Então, vou explorar aqui para vocês de novo mais um pouquinho aqui, ó. Essa questão. Imagina que eu tenha de novo a caixa d'água aí. Eu tenho aí a... 2 metros aí de altura, né? Diâmetro que eu disse para vocês de 3 metros. E eu quero também explorar uma outra ideia, né? Olha, eu quero encher essa caixa d'água, né? Vamos supor que eu queira encher. Nesse caso ela está cheia. Vamos dizer o contrário, né? Vamos fazer assim. Contrário, né? Eu quero esvaziar a caixa d'água. Então, vem aqui. Faça aí uma conexão aí. Flange bem aqui embaixo, né? Vamos botar bem aqui. Bom, vamos fazer um furo aqui embaixo, né? Vamos fazer uma conexão aqui. Vamos supor que a água esteja escapando aqui, ó. A gente vai aprender isso em termos de dinâmica, né? Se eu tiver um furo na caixa d'água aqui, ó. A água vai escapar. E aí, gente, para a gente calcular isso, A gente vai ter que lembrar que a vazão é igual a volume sobre tempo. Ou seja, eu tenho aquela fórmula anterior que já mostrei para vocês. Vazão igual velocidade vezes área, né? Vocês vão aprender com o tempo que as duas expressões podem ser usadas e elas têm uma relação entre si. Mas vamos imaginar que eu tenho um volume conhecido e que eu tenho um tempo para que essa água toda tenha escorrido. Eu posso calcular qual foi a vazão de escoamento ali, fazendo essa regra. É mais fácil entender. Nesse caso aqui, vocês vão... Já vou explorar um conceito de mecânico fluido que é o seguinte. Toda vez que eu tenho uma caixa d'água, se eu fizer um furo aqui, ó, nessa posição, se vocês pudessem furar aqui, a água ia cair assim, ó. Se eu fizesse um furo aqui, ó, e assim por diante, ó. Quanto mais... Quanto mais baixo for o furo, ó, mais longe vai. Porque existe uma... Uma equação que relaciona a velocidade de saída aqui com essa altura aqui, ó. E a velocidade, a gente vai descobrir com calma aí depois, ó, é igual à raiz quadrada de 2gh. G é aceleração gravitacional. A gente usa, geralmente, 10 metros por segundo ao quadrado para a maioria dos cálculos. H é essa altura, né? Do furo até a base aqui, até a base ali. Vejam que, quando a água vai esvaziando, essa altura varia muito ao longo do tempo. Então, a gente não tem intenção aqui de fazer no nível mais simplificado. É uma abordagem matemática mais aprofundada, né? Porque envolve um conteúdo que não é acessível aí para a maioria dos estudantes, né? Que é a integração. Então, mas não se preocupem. O importante é que vocês podem pensar que toda vez que eu tenho um furo aqui na caixa d'água, ó, a água cairia assim, ó. Se eu tivesse um furo mais para baixo, ó, a água cairia assim, ó. E assim vai, né? Aqui embaixo a água vai mais longe possível, né? Ok? Então, vejam o que a gente pode explorar. Se eu tivesse, então, se eu soubesse aí qual é o tempo que demorou para esvaziar, vamos supor que fosse duas horas, né? Então, qual seria a vazão média aí? Vazão média? Porque a vazão vai variar. À medida que vai baixando o nível da caixa d'água, vocês concordam que a velocidade de saída vai mudando e a vazão também vai mudando. Então, a vazão média pode ser igual ao volume, que é 14.130, né? Litros, dividido por tempo. Duas horas, né? Duas horas. Então, quanto é que dá isso, ó? 14.130 dividido por 2, que dá o quê? 7.065 litros por hora. Essa é a vazão. Tá ok? Se você quiser se falar qual é a vazão em metro cúbico por hora, se fosse metro cúbico por hora, você lembra que um metro cúbico tem igual a mil litros. Então, veja que 7.065 dá 7,06 metro cúbico por hora. Tá ok? É só dividir. 7.065 litros por mil. E você vai ter metro cúbico. Bom, é isso. Espero que tenha entendido. Agora já falamos bastante de cilindro, né? Volume de cilindro. Até a próxima aula! E aí E aí E aí